Felipe Neto se envolveu indiretamente na quinta-feira, 9 do 5, na discussão de Whindersson Nunes com a primeira dama, Janja Lula da Silva. A confusão inicial ocorreu pouco depois do resgate do cavalo caramelo, em meio às enchentes do Rio Grande do Sul. Após Janja comemorar o resgate do cavalo, Whindersson compartilhou a publicação junto com o meme de Ed Picom, lavando roupa no rio à mão. O meme veio de uma cena da novela Travessia, em que Chiara, personagem de Jade conhecida por ser rica e mimada, se imaginava em um contexto bem diferente. Ele também comentou, em uma postagem que enaltecia o presidente, dizendo Em seguida, sem citar diretamente o humorista, Felipe Neto também repercutiu o assunto. Nada contra, mas de vez em quando é bom diminuir um pouco a lombra, efeito causado pelo uso de drogas, e abrir o maldito livro, escreveu ele no X, antigo Twitter. Whindersson, por sua vez, respondeu a crítica com um trecho do livro Casa, Mata ou Trepa, de Felipe Neto. Vou ler um livro infantil, ironizou o piauiense. Mas o youtuber não ignorou a situação e acusou o humorista de estar adotando uma estratégia bolsonarista para provocá-lo na internet. Resgatar erros de quase 10 anos atrás para atacar a reputação é exatamente a estratégia bolsonarista. É digno de pena o que você virou. Esse livro foi retirado das lojas meses após lançar e reeditado em 2017. Já o seu silêncio e covardia em 2018 e 2022 permanecerão para sempre. Abraço. Retrucou Felipe. Já o Whindersson disse. Tu falou do meu passado, eu falei do teu. Tu tem problema que eu use droga? Porque eu não uso mais. Eu fumo maconha, que tu sabe que não é. Meu silêncio já está para você há muito tempo. Só vejo algo seu quando enche o saco. Fique bem e saudável. Escreveu ele. E aí, pessoal? Nessa treta, vocês estão do lado de quem? Me digam nos comentários sua opinião. Se inscreva no canal e avalie o vídeo.